Olá, meus amigos! Eu estou aqui hoje para tocar uma canção para você com o título que tem A Casa É Sua, no violão Fingerstyle, entendeu? Para você poder ver o fraseado que eu faço aqui, que você possa aprender. É bem fácil, não tem mistério. Vou botar uma nota bem de perto para que você possa ver e possa tirar essa música, essa canção também para você no seu violão, ok? Vai aí a música. Um abraço, dá um like aí, se inscreve no canal, dá uma força aí para que eu possa estar colocando outras canções para que você possa estar aí usufruindo de cada música que eu posso postar aqui, amém? Um abraço. Vamos à canção. Um abraço. 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 Amém. 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 Amém.